O silêncio da noite Eu fico imaginando as dores Eu fico aqui sonhando acordado Juntando o antes ou agora E depois E você me deixa tão solta E você não fala nem Eu me sentindo muito sozinho Eu sou e quero ser o seu dono Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Eu tenho meus desejos e planos secretos 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 Eu tenho meu desejo e planos secretos